Voltamos com o Gente em Destaque, hoje um programa especial da edição de número 500. Eu tenho a honra de continuar conversando com a escritora Nélida Pignon. Bom, Nélida, no primeiro bloco a senhora falou muito do seu pai, mas da sua mãe também tem uma história bastante curiosa, que quando a senhora foi nascer, ela ficou com muito medo que a senhora fosse trocada no hospital, né? E dela que fosse a senhora em casa, né? Essa história, ela repetia muito, dizia, graças a Deus que eu tomei essa iniciativa. Ela escondeu as dores para que eu nascesse deliberadamente em casa, e aí chamaram uma parteira próxima. Então, ela dizia, graças a Deus, porque eu teria dúvidas de você ser minha filha, porque ela achava que, enfim, eu teria, vamos dizer, ultrapassado o molde familiar, que então, eu sendo como eu era, ela achava que eu era, ela tinha certeza que eu era dela. Mas ela era uma mulher extraordinária. Ela era muito, eu já pequena, ela me modelou. Ela, tanto que ao longo da vida, após a morte do meu pai, em períodos muito difíceis, ela me ajudou demais. Ela dizia, naquela época, você, eu não quero escritora medíocre, eu farei tudo por vocês, mas lute muito. Mas ela, quando eu era menininha, fazendo um retrocesso, ela dizia assim, um dia disse para mim uma frase que me chocou, era, porque ela era uma mulher fina, refinada, de muita autoridade, amorosa comigo, mas forte. Ela disse, minha filha, você é uma menina muito inteligente, eu fiquei toda feliz, sabe? Quando você fica e recebe a energia de sua mãe, que você ama, você fica contente. De repente, para surpresa minha, ela disse, mas, o mas alertou, algo vem aí. Ela disse assim, mas você fala mal. Eu fiquei tão chocada, porque eu não sabia o que era falar mal. Era menina pequena. Aí ela disse, minha filha, em outras palavras, ela disse isso. Falar mal é o seguinte, você não deixa que as pessoas vejam o que você pensa. Não veem que você é uma menina inteligente. Portanto, você tem que aprender a falar de modo que as pessoas vejam como que o advento da palavra, para que as pessoas percebam o que você pensa, o que você diz indica quem você é. Em outras palavras, foi isso. Isso me impressionou tanto que eu comecei a dar um peso profundo às palavras. Eu comecei a entender que, ao falar, mais que expressar uma ideia, você, de algum modo, pensou, eu consagro uma língua. No caso, a língua portuguesa. Foram pessoas rigorosamente fundacionais, fundamentais na minha vida. Perdi meu pai, ele tinha 53 anos, mas minha mãe viveu até os 85 anos. Ela pôde acompanhar grandes partes da minha carreira, da minha obra, não é? Ela, inclusive, chegou a ir à Universidade de Miami, quando eu ganhei a cátedra Harry King Stanford, onde eu fiquei 13 anos em Miami. Ou seja, ela acompanhou muitas coisas que me aconteceram, inclusive a minha eleição para a Academia Brasileira de Letras e também quando eu fui eleita presidente. Ela pôde as duas solenidades. Foi uma mulher excepcional na minha vida. Eu sou-lhe esse, profundamente grata. E foi uma mulher muito importante que, no fim da vida dela, foi ela que afirmou para a senhora que a senhora não devia nada a ela, que a senhora tinha retribuído muito além, não é? Você está muito a par de tudo. Cruze. Eu sou muito seu fã, é por isso, viu? Olha, um dia, ela já estava com muita idade, nós tínhamos uma relação muito respeitosa. Nos amávamos, havia carinho, mas muita... Não havia afagos excessivos, exaltados, não. Eu ia visitá-la todos os dias, mesmo quando eu estava na barra, quando eu estava escrevendo A República dos Sonhos, cansadíssima, exausta, eu trabalhava 14, 18 horas por dia, eu já não dormia, eu ia ver minha mãe todos os dias. Muito bem. Então, já no final, ela disse assim, minha filha, eu percebo que você trabalha tanto, eu acho até que você se excede tudo por mim. você quer dar provas públicas do quanto você me deve. Eu sei disso, mas olha, uma filha não deve nada a uma mãe. A mãe, tudo que faz é por amor. Mas caso você devesse, você pagou em dobro tudo que eu fiz com você. Foi um gesto muito emocionante, muito nobre da parte dela, né? Ela me liberou. Ela me disse, você não me deve mais nada. Não precisa. Não precisa fazer empenho extra, porque você teria pago em dobro tudo que eu fiz com você. É isso aí. E a senhora falou também no primeiro bloco muito sobre a Galícia, né? Da sua infância. E como é que foi crescer com essas duas culturas, né? a Galega e a Brasileira? Olha, eu muito cedo, eu falo muito nisso, muito cedo eu pensei e descobri que eu tinha uma... que ocorreria em mim um fenômeno extraordinário. Eu era um produto de duas culturas. a Brasileira, fundamental, e a Galega, espanhola, da minha família. Família toda galega e imigrantes. Então, eu fui vendo, ao longo dos anos, a maravilha que era. Eu desfrutei ambos aspectos, inclusive os mistérios das duas grandes culturas, né? E isso me liberou para enveredar pelas outras grandes culturas. Eu me tornei muito cedo uma estudiosa dos gregos. Eu invadia, meu Deus, os hebreus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os clássicos, os... Meu Deus, eu tive uma formação muito original para uma brasileira. Mas isso, eu acho, o que me lançou a essa aventura intelectual muito importante, né? Foi o fato de eu achar possível. Se eu desfrutava igualmente do Brasil e igualmente da Galícia nesses dois anos, eu falava espanhol, falava galego, o português era a minha língua fundamental, essencial, eu podia enveredar por todas as literaturas, por todos os imaginários. Eu entendi que eu ampliava a minha imaginação dava-lhe substância, né? A partir, sempre que eu ia buscar novidades na minha vida, eu fui uma estudiosa da teologia, da história, da literatura em geral, e depois, como eu adicionei a tudo isso, essa formação, além da formação literária, a formação artística. a ópera foi fundamental, porque, através da ópera, era bom que eu destacasse isso para os nossos amigos que estão nos ouvindo, como escritores todos, ou leitores, é que eu aprendi as técnicas, a natureza profunda, os exageros, a excedência do melodrama. Eu apliquei o melodrama nos momentos essenciais de uma obra ou outra minha. Eu pude controlar o que o melodrama faz num avanço estético clássico. O clássico não expulsa o melodrama. O melodrama faz parte das exaltações humanas. Não há explosão afetiva do sentimento das paixões sem o toque do melodrama. Eu, quando estou fazendo romance, por exemplo, um dia eu chegaria a Sagres, o último romance. Quando eu estava necessitada de adicionar toques absolutamente enfurecidos, mas que justificassem a minha narrativa, eu apelava, primeiro, às músicas todas. Eu trabalho ouvindo música o tempo todo. Mas eu, então, buscava algum aspecto do melodrama que eu poderia inserir na minha narrativa mesmo, entre aspas, clássica. As duas culturas sobre as quais falamos, elas se incorporaram a todas as culturas. Eu me tornei uma cabeça universal. Alguém que se atrevia a invadir qualquer seara criadora. Não havia limites para os meus saberes e para a minha imaginação. Portanto, qualquer coisa que eu faça como escritora, esse material está impregnado desses saberes. Eu não pulgo nada. Ele é produto da minha consciência que se apropria do que seja do mundo pretérito e do curso da história e o de hoje. Então, tudo está a serviço da minha imaginação e do meu saber. E suposto, esse romance, Um Dia Chegaria Sagres, é produto, claro, de um conhecimento mais extenso que eu tenho da Península Ibérica. Não tem dúvida. Mas não somente do papel histórico da Península Ibérica ao longo da civilização, como também eu conheço o mundo dos vizinhos, o que havia além depois dos Pirineus, como também eu sempre estudei. Meu Deus, como eu disse, os gregos, eu estou familiarizado com a Macedônia, com tudo. Mas, então, eu pensei sempre no Brasil. O Brasil fala a língua portuguesa. Nós somos usuários dessa deslumbrante língua. Então, quando eu quis fazer esse romance, Um Dia Chegaria Sagres, eu tinha em pauta o advento do português aqui no Brasil. Como é que se implanta esse português que nasce de um período áureo de Portugal. O Brasil nasce oficialmente, já havia populações e diz, o Brasil existia. Mas o Brasil, da língua portuguesa, ele surge de um império. Ele nasce, por assim dizer, historicamente falando, de uma cuna, de um berço de ouro. Porque Portugal, naquele momento, em 1500, já era o quê? Não era mais um feudo, não era mais um reino, como que não era um país, era como uma nação. O que é uma nação? É quando você excede, quando você acende, dá-se um milagre do poder, quando Portugal torna-se um império. Então, eu sempre desejei fazer um romance que passasse, quer dizer, que tivesse como mira, como visão do século XV. Um século extraordinário, eu diria que para o mundo lembremos que a partir dos portugueses, desses feitos marítimos, esses navegantes loucos, insensatos, que desafiaram esses mares de guinotos que ninguém sabia como eram, que havia monstros, arrecifes, funduras, abismos, o mar, para todo mundo, era um abismo, você, um barquinho chegava perto e caía lá no fundo, nos abismos, era abissal, o mundo era abissal. Então, a partir daí, surge, e aí entra a escritora que ama a imaginação, surge no mundo um novo conceito de imaginação. Os portugueses acrescentam ao mundo que estava depois da, estava na Espanha, estava depois dos Pirineus e tudo mais, não é? E também a África, tudo mais, um novo conceito de imaginação. Não se pode deixar de reconhecer esse legado extraordinário dos portugueses. A língua, a apropriação de que modo tenha sido das especiarias, dos bens, tudo que é trazido para a Europa, como Marco Polo também trouxe, através da Rota da Seda, as maravilhas que Marco Polo, só que por outro ângulo, não é isso? a Rota da Seda. Então, isso tudo me atraiu e eu resolvi, então, fazer esse romance, só que eu decidi, para ter uma visão redentora do que ocorrera no romance, eu tenho em mira, como eu disse, o século XV, todas as ocorrências do século XV, os efeitos desses séculos, nos séculos posteriores, mas eu, a narrativa está erradicada no século XIX, Portugal já fenecido, onde a monarquia e o clero se apropriam de tudo, não é? E o povo já não tem mais nada, um povo pobre, analfabeto, camponeses que não tem, não recebem os cuidados necessários, mas enfim, e eu faço, então, você posso continuar ou você quer que eu continue? Eu faço, eu adotei deliberadamente a primeira pessoa, a primeira pessoa, ela claudica, porque é necessário, ela é uma voz peregrina, como ela pode ser pretenciosa ou pode ser humilde, porque ela só depende dela para contar as coisas, ela não é secundada por outros personagens que vem a seu socorro, rouba-lhe a frase e passa a falar terceira, ou um narrador poderoso, potente, que conta e reparte os bens verbais entre os personagens e vai mudando as ações narrativas segundo o seu desejo, eu tinha, eu queria que a história toda fosse contada pela precariedade, pelas angústias, pelo desespero, pela exasperação sexual de um personagem, Mateus, e tinha que ser um homem, outro dia me perguntaram por que que é um homem, gente, mas que mania, eu sou uma feminista histórica, eu sei o que eu estou fazendo, naquela época, no século XIX, como é que eu ia botar uma mulher peregrinando por Portugal para ser estuprada, para ser violada, para ser roubada, se ele andava a pé como peregrino, como miserável, como pobre, pedindo, não mendigando, mas pedindo comida, pedindo um prato de sopa, não é? Você é uma mulher, sou uma louca que faria o papel de Mateus. Muito bem. E eu acho que foi ótimo. Além do mais, é muito importante destacar que o narrador, o escritor, vamos botar assim, não o narrador, o escritor, que não controla a sexualidade, a anatomia genitália dos seus personagens, com igualdade, com igual densidade, com igual talento, com igual repartição de sentimentos e de presença na narrativa. Não é o escritor completo. Não é. É alguém precário que só sabe falar do sexo dele do ponto de vista que ele não conhece a anatomia feminina e a mulher que só fala dela não conhece o que é ser um homem. Então, eu acredito que eu tenho que me arriscar. Eu tenho que criar personagens redondos, quando eu digo redondos, completos. Então, eu transito igualmente pelas mulheres e pelos homens e seja o que Deus quiser. Entendeu? Então, a cena passa nesse século XIX e ele é um camponês sem esperança, desalentado, pobre, que uma mãe meretriz, uma mãe que poderia ter abortado se pudesse, uma mãe que não quis esse filho, que é a que põe na roda dos conventos onde você jogava as crianças, não desejadas, mas o avô estabelece com ele uma ligação profunda, é aquele noção da ancestralidade, é o avô que vai lhe passar o que é ser humano. A humanidade, o que ela tem de mais sublime, mais perverso, chega ali pelo avô. O avô é uma figura essencial. Muito bem, então, ele está nessa circunstância, quando ele aprende, ele descobre através de um professorzinho de aldeia, que eu conheci professorezinho de aldeia naquela temporada da Galícia. Eu tive umas aulinhas numa escola muito modesta, foi muito bom para mim, sabe, junto com os meninos lavradores, camponeses, mas foram grandes amigos meus, aprendi muito com os camponeses, muito bem. Então, ele vai contar para Mateus que Portugal não era aquela coisa pobre, decadente, um indeclínio. Portugal foi um império, foi extraordinário, foi um, eles viveram um período áureo, não é? Construíram monastérios, posteiros, igrejas, coisas extraordinárias, que estiveram presentes num mundo, seja como for, estiveram, desbravaram todos os oceanos, os rioeanes, venceu o cabo de Bojador, que era tido um lugar que impedia o avanço das águas. Se você não vencesse o cabo, como ninguém vencia, ninguém adiante, mas ele, instado pelo grande infante Dom Henrique, vai na segunda viagem e consegue. Então, ele se dá conta que esse infante, filho de reis, que não era herdeiro, fez coisas impressionantes para Portugal, inclusive Sagres, Sagres, a terra dos ventos, dos ventos, é uma beleza, é absoluta, é um promontório, é um lugar de uma beleza rara. Muito bem, então, ele descobre que ele é também o herdeiro da grandeza, e aí ele vai ao encontro desse sonho, dessa utopia. Já está. A gente vai fazer mais um intervalo agora, o programa Gente em Destaque volta já.